Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos gravar aqui mais um vídeo no Galaxy S20 FE Estamos aqui jogando o COD Mobile e eu vou mostrar para vocês aqui a configuração Aqui tá, para vocês darem uma olhada, vou colocar aqui em áudio e gráfico Ele tem aqui o muito alta e o taxa de quadro, o multijogador tudo aqui para a gente fazer o vídeo E também eu vou testar aqui no Battle Royale para a gente ver como é que a gente vai ficar, tá? Então eu vou começar aqui, na hora que começar uma partidinha eu já volto Agora, começando aqui pelo multijogador Vamos começar para a gente ver como é que tá a gameplay O FPS tá bem estável ali em cima Cadê o cara? Vou descer aqui Se bem que eu acho que lá dá para matar bastante cara, hein? Bom, em comparação ao que eu jogo bastante, que não é no Poco F4 GT A gente nota algumas... A gente nota algumas diferenças aqui, evidentemente Graficamente falando, eu acho que lá é mais bonito Mas nada... Se eu tô olhando pela tela... Nada assim muito exorbitante, né? Falando que tem alguma coisa muito mais bonita Mas dá para identificar que lá é mais bonito E a fluidez também eu acho Que lá é melhor, sabe? A sensibilidade aqui dos comandos eu acho bem melhor E sinto falta dos botões, né? A gente sente falta aí Dos botões que facilitam aí para... Eu coloco para tirar E também para... Para recarregar Mas... É tudo questão de adaptação, né? Olha os botões aí Tudo questão de adaptação Vai adaptando, vai funcionando direitinho Mas... Tá rodando super liso 61 Que tá ali no FPS Tá super estável Vocês podem ver É... Aquele controle ali Do FPS Que tem aquela barrinha ali Você vê que ela não... Em nenhum momento ela chega a baixar, né? Depois vão ver no multijogador No Battle Royale Como é que ele vai se portar também Vai ficar bastante instável Opa Do que esse aqui Mas por enquanto eu estou gostando Tá bem legal Eu costumava falar que esse jogo aqui É um dos mais bem otimizados do Android Mas... A galera já me alertou E que quando você sobe O ranking lá Você tem bastante dificuldade Que o pessoal... O jogo trava demais Então eu não sabia disso Porque eu nunca cheguei nesses rankings, né? Que o pessoal chega aí Mas... É bom saber Pra gente orientar também as pessoas Da forma correta Aqui tem quem ganha 50 primeiro, né? Finaliza e ganha negócio Vai sair também em março, né, pessoal O Warzone... O Quad Mobile Warzone, né? No caso A gente tá esperando pra gente fazer uma live com ele aí Opa Esse cenário aqui eu acho muito da hora E o uso da GPU e da CPU Eu acho bem tranquilo O multijogador realmente é muito tranquilo Pra maioria dos celulares, né? Ainda mais nessa parte aqui de... Que meus amigos falaram que tem muito bote Então é super tranquilo Dá pra jogar Suavemente Vou botar um fogo nesse Botar esse cara aqui Bom, multijogador Deu pra ter uma noção, né, pessoal? Vai ficar aqui mesmo 61 O gráfico tudo no máximo O FS tudo no máximo Bem tranquilo Eu vou jogar um pouquinho do Battle Royale E vamos ver como é que ele vai ficar A comparação aí pra vocês Adorei Essa aí eu caí um Squad aqui Eu tô morto, né? É, isso que eu pensei mesmo, pessoal A GPU e a CPU usa mais aqui E o FPS também já não Ele já não vai ficar aquele esquema, né? Tem nada aqui Aí sim Ah, caiu um cara comigo aqui, eu acho Um amigo meu Opa Tem cara aqui na frente E um cara caindo para dentro aqui, ó Os caras estão conversando aí, ó Pronto Já era Os caras estão conversando aí, galera Vai Sintonizando aí na Na seriedade Então, pessoal, dá pra ter uma noção ali Escutar um pouquinho os Companheiros jogando ali Que fica O FPS realmente já não fica igual Tava antes, né? Ele já começa a cair, ó Já tem bastante queda E isso aqui a gente não vê no Poco F4 GT No gráfico melhor Mas também, né? Estamos falando O Snapdragon Vou diminuir um pouquinho o volume aqui 865, né? Mas tá mandando muito bem Dá pra jogar aqui o Battle Royale Tranquilamente E a GPU Ela tá Se esforçando Por isso que tá Esse FPS Desce bem Caindo um pouquinho Mas você vê que tem a galera Que joga Constantemente Aqui tá tranquilo, ó 61 Porque não tem casa, né? Aqui perto Não tinha Players também Chegando perto de casa Ele já dá uma caída, ó Olha os caras estão animados aí Vamos ver se nós achamos alguém pra cá Mas é bacana Tem galera que joga aí Aqui já melhorou um pouquinho O uso da GPU Olha o FPS, tá? 49 que bateu ali Jogando um pouco assim Dá pra entender, pessoal Que o ideal seria a gente Diminuir um pouco a qualidade gráfica Até porque esses jogos multiplayer Não é interessante a gente ficar aí, né? Com o gráfico mais alto E sim A gente ter uma maior fluidez Né? Se ele cair muito pra baixo do 60 Aí é bom a gente Diminuir um pouco da parte gráfica Pra gente conseguir Manter aí Um FPS mais instável Uma maior fluidez no jogo, né? Chegou ali a 40 Pra mim Não tem problema, tá? O problema é isso aqui Vamos ver A longo prazo Eu tô jogando aqui Há pouco tempo, né? 12 minutos Você pôs isso aqui Há tanto tempo Que eu jogo no Jogo duas, três horas No POCO F4 GT Vamos ver se consegue manter Ideal também Acho que um cooler aqui Ficaria perfeito, hein? Porque eu sinto que ele tá Bem quentinho aqui Na minha mão Nada muito mais também Algo que já dá pra sentir Graficamente o jogo Tá bem bonito Num tal do mais perfeito Que eu já vi Mas tá legal Opa, um cara aqui Matei Opa Ah, vou morrer Vou morrer, vou morrer Corre, corre Agora nasceu, galera Perdi a bala tudo Vou pegar essa bala Sniper aí Lascou, hein? O cara tá aqui, mano Vamos ver O cara já saiu Bom, galera Deu pra ter uma noção Como é que tá o jogo, né? Eu vou finalizando Por aqui, tá? E qualquer outro gameplay Que vocês queiram Que eu faço Aqui no Galaxy S20 FE Eu costumava tanto jogar Com o POCO F4 GT Olha, deu uma queda boa ali E aí vocês me avisam Que eu faço pra vocês Tá bom? Pessoal, tamo junto Um abraço Fica com Deus Valeu